O cálculo de calórico, ele não precisa ser o diário. Eu simplesmente vou pensar no cálculo calórico ao longo da semana. E tem dia que eu vou consumir menos, tem dia que eu vou consumir mais, e no final eu tenho um balanço disso. Então dá pra gente encaixar a refeição livre. Dá pra gente ter esse luxo. Exatamente. Também, assim, dieta não dá pra ser aquele negócio parar de viver e ter prazer também, né? Se for isso, melhor se matar logo, chega, porque eu não quero viver, porque tem que ter alguma coisa. A alimentação é social, a alimentação faz parte. Então, assim, encontros com a família, normalmente elas estão ventiladas a reuniões de almoço, jantares, reuniões com amigos, eles estão normalmente num bar, num restaurante, esse tipo de coisa. Então você não vai ser o chato, o penteio, que vai ficar levando uma armita pros lugares, né? Tem um aspecto social. É totalmente fora da realidade, você acaba tornando ali aquele processo, um processo doloroso. Então, ao invés de você tornar a alimentação como um fator que vai te ajudar, que vai te promover uma qualidade de vida, ela acaba simplesmente sendo mais um fator de estresse. Então não precisa ser o louco da marmita, não precisa sofrer com a alimentação. É ir adaptando o paladar, melhorando a qualidade, aí a gente vai evoluindo aí em todo esse processo.